A bendita paz O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos Ética pastoral Como o líder deve se comportar diante das crises e das críticas Diante de situações difíceis Revelamos quem realmente somos Alguém já disse que errar é humano E jogar a culpa nos outros então Nem se fala É mais fácil Achar alguém Para atribuir a culpa Do que assumi-la É um problema O ego É muito forte Falta humildade Então é mais fácil Achar alguém Para atribuir a culpa Do que assumi-la Mas essa é uma atitude Bastante comum Infelizmente De alguns Obreiros O irmão Brana Deu liberdade para as pessoas Ouça o que ele disse Na mensagem A ordem Da igreja Parágrafo 7 Espero Irmãos Em qualquer momento Que me virem Sair desta escritura Venham a mim Privadamente E digam-me Onde estou errado Essa é a atitude certa É o direito Do membro Se ele vê o pastor errado Em alguma coisa Não é sair fermentando Fazendo complô Reuniãozinha Tentando jogar as pessoas Contra o pastor Vá a ele Bom Brana disse Não me importa Se for um dos administradores Ou cooperador Seja quem for Tua obrigação Para comigo Como irmão em Cristo É dizer-me Quando Estou errado Escrituristicamente O problema é que Nem todos os pastores Têm a humildade Dos irmãos Brana Bom Brana aceitava Dava oportunidade Dava liberdade Para até um membro Falar com ele Particularmente Se ele estivesse errado Mas a pastores Do ego É tão forte Que se o membro For falar com ele Ah Quando É no próximo culto O pastor Está com a arma Na mão Com o microfone Com o tom da palavra Para se defender Para espancar Para ferir Sentimento É meus irmãos A coisa é séria O líder É aquele Que mantém a calma Quando todos Já a perderam Que cala Quando todos Falam sem parar Que não se deixa Levar Pelo Impulso Emocional E é capaz De olhar As coisas Com mais Clareza Que os demais E agir De modo Diferente O óbvio É entender Que não Vamos Escapar Das críticas Todos Os pastores Homens Públicos Diante do povo Tem que Saber disso Não Vamos Escapar Das críticas Se chamaram Beuzebú Ao pai De família Quanto mais Aos seus Domésticos São Mateus Capítulo 10 Versículo 25 Ninguém Que tenha Uma posição De destaque Deixará De ser avaliado Pelas pessoas Com o objetivo De logo em seguida Ser elogiado Por uns E criticado Por outros Portanto Diante da crítica Só podemos Ter duas Atitudes Primeira Se a crítica For verdadeira Devemos Aceitá-la Ter humildade Independente Se é feita Por um amigo Ou por um inimigo Independente Pode ser um inimigo Mas se a crítica Que ele estiver Fazendo For verdadeira Nós devemos Aceitá-la O ministro Deve ser humilde O suficiente Para admitir Que pode Estar É A Do Sendo assim Nossas Atitudes Com humildade Fazem com que Nossos críticos Se tornam Vigias Gratuitos De nossas Almas E vamos nos Poupar De muitas Quedas Se soubermos Pesar As Críticas Vocês Sabem O que é Que deu origem Aos Primeiros Diáconos Foi uma Crítica Sim Foi uma Crítica A Bíblia Fala até Murmuração Por parte Dos Gregos Em relação Aos Hebreus Atos Capítulo 6 Do versículo 1 Ao 3 Ora Naqueles dias Crescendo O número Dos discípulos Houve uma Murmuração Dos gregos Contra Os hebreus Porque As suas Viúvas Eram Desprezadas No Ministério Cotidiano O que que os apóstolos Fizeram? Rechaçaram? Combateram Aquela Murmuração? Disseram Isso é um espírito Errado Se defenderam Eles pararam Ouçam bem E os doze Convocando a multidão Dos discípulos Disseram Não é razoável Que nós deixemos A palavra de Deus E sirvamos As mesas Escolhei Pois irmãos Dentre vós Sete varões De boa reputação Cheios Do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais Constituamos Sobre este Importante Negócio Uma murmuração Uma crítica Uma crítica Deu origem Aos primeiros Diáconos Então se a crítica For verdadeira Devemos aceitá-la Independente se é feita por um amigo ou inimigo O ministro deve ser humilde o suficiente para admitir que pode estar errado Sendo assim Sendo assim Nossos críticos se tornam vigias gratuitos de nossas almas E vamos nos poupar de muitas quedas se soubermos pesar as críticas Se a crítica for falsa Apenas ignore Palavras São palavras Cortam os ares Mas não quebram os ossos Afirmou um grande sábio Vou repetir Palavras São palavras Cortam os ares Mas não quebram Os ossos Não façam disso Um cavalo de batalha Aquela crítica é no espírito errado Ignore Ignore Há situação, pastor Que o silêncio É a tua melhor defesa É o silêncio É a tua melhor defesa Às vezes tem um espírito errado lá dentro da igreja Te criticando Duas ou três pessoas No entanto A tua igreja com cinquenta, sessenta pessoas Aquela igreja te ama E você deixa de alimentar aquelas cinquenta, sessenta pessoas Para ficar batendo naquele espírito Batendo naquele espírito Que às vezes é como fermento Quando Tomás você bate mais stress Mas ele se revolta Ignore Ignore Pregue a palavra Alimenta o povo com a palavra Que as pessoas abençoadas Beneficiadas Pelo teu ministério Te defenderão As pessoas ajudadas Pelo teu ministério Se tornam a tua muralha A tua defesa Ora que aquele espírito errado For na casa de um membro Para falar de você Aquele membro está satisfeito com você Está se alimentando Está recebendo a palavra da tua boca Porque ele vai cortar Ele vai dizer Eu não aceito Eu não aceito que você vire aqui falar Na verdade de ninguém Especialmente do meu pastor Que é ungido Eu tomo cedo as mãos dele Eu confio o meu destino eterno Nas mãos dele Eu não vou aceitar isso Então pastor Procure agir com sabedoria Às vezes você fica batendo muito Ah, eu cortei aquele espírito Eu cortei aquele espírito errado Cortou? Passa a faca na água Vê se você cortou a água Põe o dedo dentro da água Vê se ficou um buraco Às vezes você tem que ignorar Determinados espíritos Deixar que eles falem Ignorando eles Às vezes você fica falando Você vai projetar eles Você vai ficar dando muito preço Para aquilo Que Deus abençoe Todos vocês Meus irmãos Meus colegas A minha intenção É ajudá-los Eu também preciso de ajuda Eu também preciso de ajuda É isso aí No capítulo 41 Versículo 6 Um ao outro ajudou E ao seu companheiro Disse Esforça-te Nós continuaremos Com ética pastoral Deus continue com suas mãos Sobre tudo Men Pandora memes Respiel Que Meus Se Meus Meus Eu Meus